Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da B3, Brasil Bolsa Balcão, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, números completos. Vamos começar aqui pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois faremos a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses aqui, janeiro a dezembro de 2023, contra o mesmo período de 2022, depois alguns indicadores e a DRE resumida. Vamos começar. Do 4T22 para o 4T23, a receita de venda passou de R$ 2.568.000 para R$ 2.493.000, um recuo de 2,9% ou menos R$ 75.129.000. O lucro bruto recuou 2,8%, lucro operacional caiu 12,1%, ebite da recorrente caiu 10,3% e o lucro líquido recuou 8,8% de 1 bi para R$ 915.543.000, uma queda de R$ 88.286.000. A margem bruta subiu 0,09 ponto percentual, margem operacional recuou 4,88 pontos percentuais, margem ebite da recorrente caiu 4,79 pontos percentuais e a margem líquida recuou 2,36 pontos percentuais de 39% para 36,72%, ainda assim uma ótima margem. Porém, apesar de números bons, temos que verificar que as variações estão negativas, ok? Números bons, porém, variações negativas. Vamos ver aqui, da base trimestral agora, 3T23 para o 4T23. A receita subiu 0,1%, passando de R$ 2.490.000 para R$ 2.493.000, um ganho de R$ 3.485.000. Lucro bruto recuou 0,3%, lucro operacional caiu 13,1%, ebite da recorrente caiu 9,8% e o lucro líquido recuou 14,8% de 1 bi para R$ 915.543, um recuo de R$ 158.697, margem bruta recuou 0,37 ponto percentual, margem operacional caiu 7,14 pontos percentuais, margem ebite da recorrente recuou 6,43 pontos percentuais, e a margem líquida caiu 6,42 pontos percentuais de 43,14% para 36,72%. Bom, aqui também tivemos um leve ganho de receita aqui na base trimestral, porém aí na totalidade variações negativas, novamente apesar de números bons, as variações estão negativas. Então o mercado não gosta de variações negativas e com isso o valor das ações aí tem uma tendência de correção. Vamos ver aqui os 12 meses então, 2022 para 2023. A receita recuou 1,9%, de 10 bi, 110 mi para 9 bi, 921 mi, uma queda de 189 mi, 430 mil. Lucro bruto recuou 1,8%, lucro operacional caiu 5,9%, ebite da recorrente recuou 5,4% e o lucro líquido recuou 2,2%, passando de 4 bi, 226 mi para 4 bi, 131 mi, um recuo de 94 mi, 127. Margem bruta subiu 0,09 ponto percentual. Margem operacional recuou 2,26 pontos percentuais. Margem ebite da recorrente recuou 2,35 pontos percentuais e a margem líquida recuou 0,15 ponto percentual de 41,8% para 41,65%. Ainda assim uma excelente margem. Novamente números bons, porém variações negativas. Quando aí há queda de receita, queda de lucro, as ações tendem a cair para manter aí um PL saudável, um preço saudável no valor das ações em relação aos resultados apresentados. Então, é apenas uma correção natural aí do mercado. Vamos ver aqui então outros números. Lucro por ação, últimos 12 meses, 73 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$12,65 e o PL está em 17,29. Um PL aí elevado para os padrões atuais da economia, porém a B3 costuma aí ter realmente um PL um pouco mais elevado, né? Uma empresa aí com ótimos resultados, margem excelente, então ela se dá ao luxo de ter um PL um pouco mais elevado. Mas atualmente aí para os padrões atuais da economia, um PL aí em torno de 10 seria um PL mais interessante, mais ideal. PVP, 3,52, valor patrimonial por ação, R$3,59. Aqui pelo PVP, a ação também está cara, 3,52, estamos pagando aí 252% a mais, ó. Estamos pagando R$12,65 por uma ação que, de acordo com o valor patrimonial por ação, vale R$3,59. Porém, a gente entende que o maior patrimônio aí da empresa é o mercado, né? Quanto mais gente investindo, quanto mais investidores, quanto mais forte a economia, mais dinheiro a empresa ganha aí, né? Com mais gente na bolsa. Então, com base aqui no PVP, eu não diria que ela está cara com base no PVP, analisando este aspecto aí do que é o patrimônio da empresa, né? Independente aí do valor patrimonial por ação, porque a empresa aí realmente tem a força dela com base no mercado, né? Quanto mais gente investindo, a economia mais forte, isso aí é o patrimônio da empresa, né? Porém, ela tem ótimos resultados, questão aí, novamente, são as variações negativas, né? É um PEL um pouco mais elevado e um PVP mais elevado também aí, porém, é a bolsa, né? Retorno sobre o patrimônio líquido, 20,4%. Um retorno excelente, em torno de 15%, é um retorno bom e ela está com 20,4%. Aqui, lucro líquido dos últimos 12 meses, 4.131.000, com o patrimônio líquido de 20.273.000. Muito bom o retorno. Valor de mercado, 71.428.000. Dividendo dos últimos 12 meses, 3,2%. Podia abrir um pouco mais a mão aí, né? E pagar mais um pouco de dividendos. Está com bastante dinheiro, está bem rica a empresa. Resultado financeiro líquido no trimestre foi positivo, 24.538. Um dia, a Patrícia Bravanel estava no programa Silvio Santos apresentando e uma das convidadas, ela havia errado uma prova lá e a convidada teve que devolver o dinheiro para a Patrícia, a Bravanel, né? E a convidada falou, Ah, Patrícia, deixa o dinheiro comigo, você tem bastante dinheiro já, você é rica? E a Patrícia Bravanel respondeu, É, por isso que eu sou rica, porque eu mantenho o dinheiro comigo, né? E a B3 aqui está utilizando a mesma filosofia aí. Ao invés de pagar mais dividendos, ela fica mais rica, porque ela paga menos dividendos. A alavancagem aqui está perfeita, falando aí em dividendos e rica, está bem rica a empresa aqui, ó. Posição de caixa, muito consistente aqui, ó. 1.978.000. Então, nada de dívida aí, posição aqui, dívida líquida negativa, caixa positivo, está com bastante dinheiro aí, podia pagar mais um pouquinho de dividendos, né? Ebitda recorrente aqui, últimos 12 meses, 6.331.000. Nada a se preocupar com a alavancagem. A empresa possui margens excelentes, está com bastante dinheiro no caixa aí, vamos ver se ela solta mais dinheiro aí. Agora, 2024, vamos observar aqui, então, a DRE resumida, 2022 para 2023. A receita de vendas aí, já observamos, recuou 1,9%. Os custos recuaram 2,7% de menos 1 bi para menos 991 bi. Então, equivale a um ganho aí de 27.743, já que é uma redução de custos. Com isso, o lucro bruto recuou 1,8% de 9 bi para 8 bi, 930 mil. Despesas vendas gerais administrativas subiram 4,7%. Equivalência patrimonial teve uma variação negativa de 2,7%. Lucro operacional, menos 5,9% de 5 bi, 577 mil para 5 bi, 249 mil. Uma queda de 328 mil, 250. Resultado financeiro líquido, uma receita aqui, 2022 de 212.276 para 308.548, um ganho de 45,4%. Com isso, o lucro antes dos impostos recuou 4% de 5 bi, 790 mil para 5 bi, 558 mil. Um recuo de 231 mil, 978 mil. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui 2022 lucro líquido de 4 bi, 226 mil para 4 bi, 132 mil. Uma queda de 2,2% ou menos 94 mil. Atribuído aos sócios controladores de 4 bi, 226 mil para 4 bi, 131 mil, 132. Arredondando, uma queda aqui de 2,2% ou menos 94 mil, 127. Bom, números bons aí também, só a variação, as variações que foram negativas aí, porém números fortes. Vamos ver aqui então a variação do valor das ações, né? Porque a gente vê aí queda de receita, queda de lucro e as ações aí também vão corrigindo, né? 2024 aqui, as ações começaram o ano valendo R$14,17 com base na cotação R$12,56, uma queda de R$1,61 ou menos 11,4%. Um ano antes, elas valiam R$10,78 com base na cotação R$12,56, um ganho de R$1,79 por ação aqui em andamento, 12,57 ou 16,6% a mais. Elas começaram em 2023, dia 2 de janeiro, valendo R$12,25 e fecharam o ano valendo R$14,55, um ganho de R$2,30 por ação ou 18,8% a mais. Vemos aí que ela acumulou ganho em 2023 e está corrigindo agora em 2024 aí em função dos resultados, né? Estamos observando aqui uma queda de receita de 1,9% e queda no lucro de 2,2%. Então, observando aqui, ela acumulou altas aí de 18,8% ao longo de 2023, é 16,6% de um ano para cá e agora já devolveu aí 11,3%. Importante observar essa movimentação, esse saldo aí de alta, baixa no valor das ações em comparação aí com a receita e com o lucro também. Vamos ver aqui o gráfico. Começamos aqui em 2023, aqui 2 de janeiro, lá nos R$12,25, bem próximo de onde está agora, né? Corrigiu aqui até o mês de março e aqui a partir do mês 4 pegou aí uma alta do mercado antecipando já a queda da Selic, porém passou a corrigir aqui de novo a partir do mês 7, 8, mais temores de economia global e aqui o ralizinho de final de ano, né? Então, ela foi subindo aí, pegando a onda do mercado, corrigindo com base no mercado, mas não necessariamente com base nos resultados dela. Novamente, são números bons, porém as variações aí estão negativas, né? A fuga aí de recursos da bolsa, obviamente, prejudica bastante a empresa, apesar dos ótimos resultados dela. E aqui está atualmente em padrão de correção. Vamos ver aqui a passagem, então, do 4T22 para um T23. Houve queda de receita aqui, passou de 2.568.000 para 2.460.000, que era de 4,2% e o lucro subiu um pouco aqui, 8,5% de 1.003 para 1.089. Novamente, margem excelente aqui. Do 1T23 para o 2T23, houve um leve ganho de receita, 0,7%, porém o lucro caiu 3,4%. 2T23 para o 3T23, leve ganho de receita, 0,5% de 2.477.000 para 2.490.000. E o lucro líquido subiu um pouco aqui, 2% de 1.052 para 1.074. E aqui já observamos 3T23 para o 4T23, leve ganho de receita também, porém o lucro caiu aí 14,8%. A receita aqui no gráfico vem em uma linha aí, bem estável, e o lucro aqui com uma tendência de queda aqui, observando a partir do 1T22. Vamos ver aqui por semestres, então, já que estamos com os semestres fechados. Primeiro semestre aqui, 2023, para o segundo semestre, 2023, houve também ganho de receita, 0,9% de 4.937.000 para 4.983.000. E o lucro passou de 2.142.000 para 1.989.000, uma queda de 7,1%. 2S22, 2S23, houve queda de receita de 5.079 para 4.983. E o lucro passou de 2.032 para 1.989, que era de lucro também. 1S2022 para 1S2023, houve queda de receita de 5.031 para 4.937. E o lucro passou de 2.193 para 2.142. Vamos ver aqui, então, os anos também, já que estão fechados aí. Vamos lá, 2021, 2022 e 2023. Aqui em 2021, estava com receita de 10.288.000, caiu aqui 1,7% para 2022. 10.110, e aqui 2022 para 2023, que era de receita também, menos 1,9%. E o lucro, que 2021, 4.717 para 4.226, que era de 10,4%. E queda aqui no lucro também, 2022 para 2023, menos 2,2%. Já observamos aí também. E vemos aqui no gráfico uma tendência de queda de receita, né? E o lucro aqui também. Então, para as ações subirem, a receita precisa subir e o lucro precisa subir. Nada desesperador, né? Observando aqui no gráfico, ela está há um bom tempo aqui, desde 2021, nesse padrão, né? Atingiu as máximas realmente aqui, 2020 e 2021 aí com a Selic aumentando, ela foi corrigindo, né? Então, está nesse zigue-zague aqui, desde 2021. Bom, para ela sair desse zigue-zague e crescer, a receita precisa crescer e os lucros precisam crescer. Com a queda aí dos juros Estados Unidos, estamos aguardando. Isso pode trazer um fluxo maior aí de investidores de capital para o Brasil e reacender o fogo aí na nossa bolsa, né? Mas até os juros caírem, Estados Unidos e Europa, tem também as questões aí da China, as crises chinesas. Mas com a queda dos juros Estados Unidos, isso pode aí já trazer um movimento maior para a bolsa, ser um catalisador aí para a bolsa brasileira. Bom, é isso aí, prazer em relação à B3. Desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. E aí E aí E aí